Música Que estão nos assistindo e que vai chegar mais notícias boas para vocês. Traumatologia, fisioterapia, unidos, cura. Além de curar, mantém a pessoa em movimento. E hoje é o que nós vamos falar sobre dores crônicas envolvendo o médico traumatologista, Dr. Eider Cabral e o Igor Martins, fisioterapeuta, doutor, professor da Universidade Federal e que estamos aqui para falar sobre dor crônica. Mas antes, a apresentação de cada um. Sejam bem-vindos meus amigos, mais uma vez. Eider, tu já foi para a entrevista do Fala Doctor e agora estou no Cast Doctor. Estamos hoje batizando o Igor, que está aqui e já convidado para uma entrevista futuramente no Fala Doctor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, quero desejar boa tarde a todo mundo que está escutando. E mais uma vez agradecer o convite para a gente tentar contribuir um pouco com o conhecimento e levar a população a alguma coisa que está batendo bastante. Um assunto que tu gosta, que é a questão de prevenção e tratamento fora de medicações e coisas assim. O que a gente pode usar para melhorar a saúde da população e hoje o assunto é dor crônica. Então, o que a gente pode fazer para ajudar com essas pessoas que sofrem com esse mal. Exato. Igor. Muito boa tarde ou boa noite, dependendo do horário, bom dia, dependendo do horário que forem assistir. Mas te agradeço primeiramente pelo convite. É um prazer sempre estar falando sobre exercício e qualquer que seja a temática envolvida. É só uma pequena correção, porque senão depois eu vou tomar corneta pelas ruas, tá? Eu não sou fisioterapeuta, eu sou profissional da educação física, senão eu vou tomar corneta na rua. Muito bem, olha aí, exatamente, um educador físico. Mas dentro dos exercícios também vale essa situação que envolve dor crônica. Até mesmo porque envolvendo a dor, é difícil uma pessoa fazer um exercício sem ter uma precisão antes, é claro, do traumatologista, quando chega até o consultório com aquela dor, muitas situações agora que tu vai falar relacionada à dor crônica, né? Quais são os tipos de acidentes ou até mesmo doenças que te trazem a dor crônica até o teu consultório. Perfeito. Então a gente, assim, eu gosto de fazer uma divisão na causa da dor crônica. Você pode ter dor crônica por um defeito tessidual, uma lesão tessidual. Por exemplo, a minha especialidade é cirurgia de quadril, então é uma coisa que eu lido bastante que é a parte de artrose, né? Então a artrose você tem um defeito que vai causar um problema mecânico, que se não for corrigido cirurgicamente, normalmente quando já está na fase moderada e avançada, não tem como você tratar com essa dor, melhorar. Você, lógico, vai ter coisa que você vai estimular que vai ajudar a diminuir a dor, diminuir essa sensação de dor, mas de maneira geral é isso aí, é uma dor crônica causada por uma lesão tessidual. Já outros tipos de problema, como bem conhecido, bem falado, é a fibromialgia, você não tem ali nada tessidual que mostra realmente que você tem que mudar alguma coisa para que aquilo pare de doer, né? E daí entra essa questão do exercício, da parte psicológica. Então você tem que entender que a dor, ela vai ter uma questão individual, ou seja, é subjetiva, cada um vai lidar com a dor pessoa por pessoa, então o mesmo estímulo pode doer muito em uma pessoa e pouco em outra, né? Tem a parte psicológica, cultural, então se você tem uma pessoa de uma classe social mais alta, normalmente ela vai ter um limiar de dor menor, né? Uma classe social que já está mais acostumada a lidar com dor, enfim, tem muitos agravantes que causam dor, vai lidar com essa parte da dor mais tranquila, vai ter um limiar de dor mais elevado, vai sentir menos dor, entre aspas, lógico, né? E a parte também emocional. Então uma pessoa que está depressiva, ansiosa, ela vai lidar com a dor, ela vai sentir muito mais dor do que uma pessoa que está em um estado mais normal, mais equilibrado da parte psicológica. Então assim, você divide a dor em dor crônica, que é o nosso tema de hoje, e a dor aguda para até, isso aí é uma, você faz uma classificação temporal, então a dor aguda, ela normalmente vai durar menos ali de três meses, ela vai durar o tempo da cicatrização, vamos botar assim, da lesão tessidual, né? Já a dor crônica não, vai ser uma dor que vai ser, ou vai ficar indo e voltando, ou vai durar mais do que três meses, né? Daí vai muito lombalgia, que é bem comum, a fibromialgia, que eu já falei. Então outras coisas, você não tem bem ali uma característica de um tecido que está sendo agredido, né? Então vai ser uma sequência, muitas vezes aí causadas pelo que você fez na vida, então se você tem uma idade mais avançada e trabalhou na, aqui a gente vê muito na agricultura, você vai ter aí uma musculatura que está enfraquecida pela idade, uma sobrecarga, né, que a pessoa aumenta de peso, por exemplo, então um músculo que deveria sustentar um peso, vamos supor, uma pessoa de 1,70m, por volta de 70kg, vamos arredondar assim, vai estar ali suportando um peso maior, com uma musculatura mais fraca, então a sobrecarga nessa musculatura vai ser bem maior do que o normal. Isso vai causar uma inflamação, vai causar dor, e entra aí a parte da atividade física, você fugir do sedentarismo, para isso uma vida toda, né? Se você conseguir manter uma vida toda baseada ali na alimentação boa, numa atividade física regular, provavelmente no futuro você vai ter menos problema com dor crônica, ou até quando você é mais jovem, né? Então, tem vários fatores aí que você tem que estar prestando atenção, que vão te ajudar a não estar envolvido com esse problema de dor, né? Claro. Igor, corpo e movimento. Pegando alguns ganchos do Heider, especialmente essa questão do próprio sobrepeso, obesidade, por exemplo, né? Ele comentou ali um sujeito de 1 metro e 70 de 70 quilos. Mas a gente, pelo lado da educação física, a gente olha muito também para a questão da decomposição corporal. Então, assim, eu posso ter 1,70, posso ter 70 quilos. Mas se eu não tenho, por exemplo, uma boa quantidade de massa magra desses meus 70 quilos, ainda assim vou estar acometendo ali o meu corpo, minhas estruturas, há uma sobrecarga que eu posso não estar suportando, né? E a gente sempre pensa que é algo do dia para a noite, mas não. É algo que vai, ao longo dos anos, especialmente em função do processo de envelhecimento, essa questão da dor vai piorando ou vai aparecendo, na verdade, né, Heider? E quando eu pego uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, por exemplo, aí fica pior ainda. Eu sempre faço aquela analogia do carro, né? Se eu tenho lá uma saveira, uma caminhonete, e eu ando com ela sempre com a carga normal que ela suporta ali, tranquilo, os pneus vão durar um pouquinho mais, né? Vão durar ali pelo menos o seu padrão normal. Agora, se eu andar sempre com uma tonelada em cima da minha saveira, ou quanto tempo que ela vai suportar esses meus pneus, toda a parte estrutural vai trocar, a caminhonete a gente arruma, né? Troca o pneu, troca a suspensão, o corpo não. Nem sempre a gente consegue. Ou fica, muitas vezes, voltando sem uma funcionalidade adequada ou com alguma dor ainda remanescente, né? Vamos colocar uma situação, vamos exemplificar um homem de 1,80m, que, a partir dos seus 50 anos, ele começou a ter o peso de 110 a 120 quilos. E daí, quando chegou aos 85 quilos, ele teve uma fratura de bacia e chegou, então, ao wader. E aí? Então, é... Uma prática, assim. Claro. Que acontece no seu dia a dia. Então, daí vai juntar outros, vários fatores que vão influenciar, né? Se você pega como é o nosso protocolo operar essa pessoa, uma fratura de fêmur proximal, que seria a minha área do quadril aí, operar essa pessoa, quer seja com uma prótese, vai depender da indicação ou com uma fixação da fratura, né? Se isso for feito entre 24 e 48 horas, o ideal, menos de 24 horas, a pessoa fica menos tempo deitada, menos tempo sem usar a musculatura da forma que deveria. Então, assim, principalmente no idoso, rapidamente, poucos dias, ele vai sofrer muita atrofia muscular. Isso aí vai influenciar. Não vai ter... Se você corrigiu ali, a fratura, o problema. Nesse pós-operatório, vai dificultar dele se movimentar, vai dificultar dele conseguir levantar, andar. Então, pode ter outras complicações por falta de força, por falta de musculatura, né? Se ele precisa de um TI, a gente sabe que a energia que é gasta para o corpo se recuperar, ele vai vir através da musculatura. Então, se a pessoa tem uma massa muscular boa, ela aguenta mais tempo dentro de uma UTI, por exemplo. Isso aí já é bem visto. Diferente de uma pessoa que tem muita massa gorda e pouca massa muscular, aí tem várias questões. O cara tem massa gorda, vai segurar mais medicação nessa massa gorda, então você vai ter uma dissipação dessa medicação mais lenta, causando outra... Então é uma bola de neve, né? Já, lógico, é difícil você ter uma vidinha super regrada, mas você tem que ter o mínimo ali, né? Então é uma atividade física. Hoje em dia a gente sabe que é necessário, pelo menos, pelo menos, assim, umas duas, três vezes na semana, mínimo aí 30 minutos de atividade física para você ter um efeito benéfico à saúde. E, tá, pode ser uma atividade cardiovascular, mas hoje em dia a gente sabe que é bem importante a questão de... atividade física com resistência, né? Fazer força, fazer a musculatura trabalhar. Isso aí vai liberar hormônios, vai liberar o que a gente chama de neurotransmissores, para fazer toda uma modulação da dor. E isso, em relação à dor crônica, tem uma questão. Se a pessoa tem... Quando a gente faz atividade física, isso aí é bem falado, as pessoas liberam endofina, serotonina, tem uma série de produtos que o corpo libera, né? Na questão da via opióide endógena, que a gente chama, que vai modular e diminuir a sensação da dor. Se você é uma pessoa sedentária, isso não vai estar constantemente sendo liberado numa quantidade boa no seu organismo. Então, essas pessoas sedentárias, os trabalhos mostram que elas sofrem muito mais com dor do que uma pessoa que tem uma vida ativa, de exercício físico, que vai estar sempre banhando suas células com a questão desses neurotransmissores, hormônios, enfim. E isso faz com que você, quando tem o estímulo da dor, seja uma dor mais modulada. Então, uma dor que você sente mais normal. Diferente da pessoa que não tem aquele estímulo. Aí, primeiro que não vai conseguir produzir tanta esses hormônios, né? Serotonina, endorfina. E isso já vai levar ali um déficit no sistema neurocentral, nervoso central e periférico também, né? E com isso, você vai ter uma reação maior de dor. Não tem jeito. Você não tem a questão inhibitória da dor. Porque se você tem um estímulo ali no sistema nervoso periférico, naturalmente ele vai chegar até o sistema nervoso central através desses hormônios. Nesse caminho, você tem neurotransmissores que são inibidores. Eles justamente diminuem esse efeito para não ser... É lógico, a dor é muito importante para a nossa vida. Se não tem dor, por exemplo, diabético que perde a sensação de dor nos pés, por causa de doença periférica, vascular e neuropática, ele tem o problema de fazer ferida no pé e não sentir. E isso vai e leva à infecção, daqui a pouco é bem comum ter amputação de dedos e pé no diabético. Então, a gente precisa da dor para o alerta. Então, chama exatamente isso. São receptores noceptivos que a gente tem, que são justamente para ver o perigo. Então, ali, você recebeu uma agulhada, você está vendo que aquilo ali está te fazendo mal, você sente a dor para justamente levar a sua atenção àquilo ali e tirar a agressão. Se você não tem esse estímulo, é incompatível a vida. Então, você acaba que vai se machucar, vai sofrer lesões que vão te danificar. Agora, isso... Você vai ter a questão inflamatória naquela região que foi lesionada, vai ficar em alerta. Então, onde você teve um trauma, aquela região ao redor toda vai ficar em alerta. Tudo isso por questão de estímulos. Agora, quando isso sofre um desequilíbrio e você tem uma doença como a fibromialgia, você nem está tendo aquele estímulo e está toda a região dolorida, toda a musculatura dolorida. Então, tudo isso hoje em dia está se botando aí que é nessa deficiência de neuroestimuladores, que vai ficar a pessoa que não tem o costume de liberar esses hormônios na corrente sanguínea. Sim. Pegando o gancho da atividade física, hoje a gente já tem bem estabelecido, por exemplo, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira. É algo recente aí, né, da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, que a gente tem posto que uma quantidade mínima aí que nós deveríamos fazer, né, para todas, praticamente todas as idades, é a partir da adultez, digamos assim, a partir dos 18 anos de idade, que nós temos que praticar 150 minutos de atividade aeróbia, né, 300 minutos eu tenho benefícios adicionais, dose e resposta, né, e pelo menos dois dias por semana de atividade de resistência, né. Musculação, treinamento de força de maneira geral, dando prioridade para exercícios multiarticulares. Então, ah, o que são os exercícios multiarticulares? Muitas vezes são feitos fora de máquinas, né, tanto que a gente vê uma crescente hoje na busca de outros tipos de treinamento, crossfit, próprio treinamento funcional. Usando o corpo como peso. Usando o próprio corpo como peso, porque assim, ó, normalmente uma pessoa que tem dor crônica, já é uma pessoa que tem também alguma comorbidade associada, né. Sobrepeso e obesidade é muito recorrente. Então, muitas vezes, quando eu tenho ali um caso de sobrepeso e obesidade, o próprio tecido adiposo, né, a massa gorda, a gordura que a pessoa carrega consigo, já serve como uma sobrecarga para ela realizar o exercício. Então, se eu colocar mais uma carga externa, eu, às vezes, vou dar uma sobrecarga além do que ela pode sustentar. Então, primeiro, eu tenho que pensar o seguinte, ela consegue sustentar o peso do seu próprio corpo, e aí a gente tem, claro, dentro de cada exercício a gente vai ter uma maneira de progredir, né. Eu gosto sempre de dar o exemplo do agachamento. Vou lá, boto a pessoa fazer um agachamento. A pessoa fez suas 15 repetições, uma percepção de esforço, por exemplo, ali foi vigorosa, opa, é suficiente para ela. Agora, ela fez as 15, daqui a dois meses, ou 8, 12 sessões de treinamento, e essa percepção já é moderada, está na hora de eu botar um pouquinho de carga. E aí a gente vai fazendo as progressões. Primeiro, bota a carga para segurar na mão, depois carga para... nas costas, por exemplo, ou através de outros recursos que nós temos, né. E tudo isso a gente vai gerando estímulos, liberação de hormônios, que vai ajudar na perda de peso, melhorar o próprio quadro das dores, né, dessa pessoa. E aí a gente tem que dividir, né, fibromialgia, como tu comentou, que vai ser algo que é derivado muito mais da doença do que algo estrutural, propriamente dito. Então, cada caso é um caso, e o que vem para a gente muitas vezes é essa questão de muitas comorbidades associadas, né. Então, é um quebra-cabeça, e cada paciente, cada aluno, tem que ser levado como um caso em específico, né. É muito complexo, assim, o que a gente vê também. E fazendo um comentário sobre a fisioterapia, daí fazendo esse gancho, que tu comentou da questão do pós-operatório, né, que às vezes é muito complicado para a pessoa sedentária. E tem muitos casos, como tu comentou, da fratura, que não tem como ter um pré-operatório adequado. Fazer uma preparação para que eu tenha, naquele período de recuperação, menos perdas, né. Às vezes não é viável. Sim. Mas uma coisa que é muito, até fugindo um pouco do tema, mas eu acho que é muito importante isso ser posto aqui. Sim, claro. Que é a relação da fisioterapia com a educação física. Até quando que o fisioterapeuta vai, e quando é função do profissional de educação física. Isso, chega a misturar um pouco ali, né. A transição, tem uma transição ali. Exato, é difícil. É bem difícil. Tanto que tem educador físico que acaba fazendo fisioterapia, e fisioterapia que acaba fazendo a educação física, né. Para se tornar um só. Porque é muito tênue a divisão de vocês, né. E a fisioterapia, ela está se especializando e subespecializando bastante. Já a parte da educação física, eu vejo apenas o educador físico, né. Provavelmente entre numa nutrição, né. Que faça também educação física e faça nutrição. Porque, imagina, tá, nós três aqui, eu sou um nutricionista, um cirurgião, né, de quadril, e o educador físico. Nós dois, nós três precisamos, né, fazer com que esse paciente, ele tenha diminuição de peso. Para diminuir peso, tem que fechar a boca. Bem no modo, né, que fala, né, fechar a boca. Ele tem que começar a ter hábitos mais saudáveis. Deixar do álcool, do tabagismo, da alimentação industrializada, e tomar mais água, né. Menos refri, menos açúcar, certo. E começar, quanto mais próximo da natureza o alimento, melhor. E também, aí, baixando o peso, né. Aí, começar com uma atividade física, branda, porque já tem, porque hoje já tem o super obeso e o super, super obeso. São aqueles que já passaram, assim, dos, estão indo para os 300 e 400 quilos. Principalmente depois da pandemia, né. E aí, então, que trabalho que tem que fazer numa pessoa que está acima de 200 quilos? E com 1,50m de altura. É muito difícil. Entendeu? Porque aí leva o quê? Vamos lá, vamos levar, então, a uma quinta, né. Tem o médico, tem o nutricionista, tem o educador físico. Vamos levar a quarta. Psicólogo. Sim. Então, aqui a gente tem, eu com a parte da medicina. Que entra também na dor crônica. O Igor com a parte da educação física. Mas a gente precisaria, e bem isso, de um grupo multidisciplinar. Eu acho que tem uma grande falha nesse daí, porque, assim, eu estou aqui, mas eu não tenho uma equipe multidisciplinar desse porte. Com nutrição, com educador físico, com fisioterapeuta, com psicólogo, que seria o ideal. E a gente vê que nos grupos maiores hospitais, então, também tem um déficit disso. Então, às vezes, a gente não... Ah, o meu ver, posso estar bem errado, mas é o que a gente leva no dia a dia. Eu mantenho na fisioterapia, enquanto a pessoa está ali com dor, com inflamação e tal, localizada. Por exemplo, uma tendinite ou alguma coisa assim. Eu sempre procuro estimular a pessoa, depois do tratamento da lesão, manter ou iniciar ou voltar para a sua atividade... Ter uma atividade física de rotina, e aí eu sempre encaminhar. Aqui, melhorou? Como é que está a tua dor? Está menos de 40% do que estava? Então, vamos fazer essa transição, manter a fisioterapia, agora procura já um educador físico, uma academia, alguma coisa assim, para fortalecer e diminuir o problema. Diminuir a chance de voltar a ter o problema. Essa transição eu faço muito, assim, com um olhar meio também diferente do que seria de que... Se eu tivesse uma clínica, eu estou ali no início tratando a doença, daí daqui eu passo já para o fisioterapeuta e o fisioterapeuta vai fazer uma transição e todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo trabalha junto. Seria muito mais fácil se a gente vivesse nessa realidade. Com certeza. Mas ainda não chegamos lá. E na esteira de prevenção e tratamento, vamos dizer assim, uma clínica, uma esteira, com todos esses profissionais, o paciente se sentiria mais seguro. Mais seguro. E ele estaria no lugar que realmente ali é para que ele esteja sempre com uma conduta certa. Perfeito. Mas falta o quê? Falta uma conscientização. Quando eu até falei, quando chega uma pessoa que desde os 50 anos, ele ficou entre 110 e 120 quilos, com 1,80m, ele é mais que obeso, né? Ele é mais que obeso. E ele sabe o grau de complicação que ele tem pela gordura, que vocês já falaram bastante, de segurar remédio, né? Que o remédio ele começa a ser soltado devagarinho, usando esse termo para que seja bem, né? Que a pessoa possa entender melhor. Que é a complicação, a diabetes, né? E fora outras complicações também que tem. E uma pessoa com dor é uma pessoa que ela fica... Deprimida. Deprimida. Ela fica setenciada a uma depressão. Porque ela eleva a situação de... Ela fica tensa, ela fica num estado de hipervigilância. O próprio cérebro dela, o cérebro já começa a ter... Não dá mais ouvido a alguém e fica sempre naquela... Vai doer, vai doer, vai doer. A ansiedade volta muito, né? Então, a dor crônica, ela leva a outros fatores que complica até mesmo a cirurgia. Eu tenho a minha própria experiência comigo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa extremamente... Fiz várias modalidades de esporte, estudei no colégio militar, então eu era bem estimulado nessa questão. E ali pelos 25 anos, no meio da faculdade, medicina e tal, eu fiz lesão no joelho e em um ano engordei 10 quilos porque parei de fazer atividade física, operei, fui mal sucedida na minha cirurgia na época e tal. E comecei a focar mais no estudo e passei anos ali focado nessa parte. E aí comecei a ter mais idade e chegou o ponto que eu estava obeso, com dor, né? Então, aquele negócio de trabalhar em plantão que você está com a cabeça, posição ali, zero ergonomia. Comecei a desenvolver a hérnia cervical, dor, dor, dor. E até que foi, tem uns três anos, entrei numa crise de dor absurda, que durou quase três meses assim. Perdi massa muscular no ponto que estava sendo comprimido, formigamento do dedo e tal, um negócio terrível. E dali eu comecei, ou cheguei ao ponto de... Procurei meu sócio, que é neurocirurgião, a gente fez exame de imagem, ele falou, Cara, isso aqui é total indicação de cirurgia, vamos tentar levar no conservador porque tu não quer operar, porque tinha indicação. Não, vamos tentar e tal. E comecei a mudar, aí comecei a fazer atividade física, comecei a perder peso e tal. Hoje em dia eu estou controlado, estou ok para a minha idade. E eu sei como é que funciona. Então, se eu passo um tempo sem fazer atividade física, eu já volto a sentir algum sintoma de dor. Então, eu por mim mesmo, por isso que eu incentivo as pessoas, porque eu sei que realmente funciona quando você trabalha essa questão de exercício, ganhar massa muscular, melhora muito. É até também a questão de... Eu bato bem nessa tecla de tem que tirar o que está causando o problema. Então, se tu tem problema, tem muita senhorinha, Doutor, eu vá arrumar casa, eu vou cuidar da minha horta, da senhorinha com 80 anos cuidando da horta. Tudo que a senhora vê aqui dói, não faça. Ah, mas é porque eu gosto de fazer aquilo. Mas tem coisa que chega uma hora que a gente tem que parar, não tem jeito. Nosso corpo vai ter limites, né? E quanto mais idade, mais limitação. Então, tem essa questão. As pessoas têm que ter a ajuda para conscientizar que chega um momento que não dá para fazer, mas para fazer determinada coisa, até porque ela não consegue se preparar. Não se preparou durante a vida para aquilo. Diferente de uma pessoa que a gente vê que aqui trabalha, braçal e tal, e que se mantém um porte bom fisicamente, mesmo quando está com idade avançada, ele consegue fazer tudo aquilo. Mas não compare... Assim, se a gente for relativar, relativizar, quando ele era mais jovem, ele não consegue fazer tanto. Mas tem muita gente que tem essa consciência. Não, eu estou aqui, eu já começo a fazer porque eu gosto, mas eu faço só isso aqui, só para manter ali a atividade que eu gosto de fazer. mas já sei que não aguento mais tanto, então já tiro o pé, já passo para outra pessoa fazer e tal. Então, tem que ter essa conscientização. E a gente... O idoso é muito... Eu acho que quem é mais difícil hoje em dia é o idoso. A gente está vivendo um período que as pessoas estão criando mais consciência em relação à atividade física. Então, a gente vê cada vez mais gente em academias, a gente vê bastante gente estimulando, pessoas que puxam amigos. Então, você está num grupo ali que, antigamente, aquilo que a gente conversou mais cedo, até o pessoal que gosta de tomar um negocinho, não sei o que, daqui a pouco você diz, não, tem um que já está bebendo menos e já chama o outro, ah, mas tu está ficando bem e a pessoa vivendo, demonstrando que está melhor e consegue arrastar outras. Daqui a pouco todo mundo do grupo está participando de atividade física. Não sei se você está vendo isso aí no seu dia a dia, Igor. Assim, tudo que é em grupo, na verdade, motiva mais. Isso já é bem... A comunidade. Inclusive, tem estudos hoje na literatura demonstrando que quando tu treina com um parceiro, o teu nível de motivação é muito maior. Com um parceiro, um personal, alguém junto contigo. O nível de motivação, os ganhos são muito maiores. E no caso do idoso, por exemplo, tem idosos que a gente não consegue regredir, né? O caso é muito difícil. Chega ali, passou dos 60, a gente já tem perda de força que chega a 10% por década e 17% de potência. E aí a potência está mais associada com risco de quedas, por exemplo, né? Mas, muitas vezes, o idoso que ele não tem alguma lesão ou algum problema estrutural, especialmente membros inferiores, a gente ainda consegue ter um quadro, digamos assim, de ganho de funcionalidade. Daí ele acaba conseguindo ainda retomar algumas atividades e manter a independência dele por mais tempo ao longo da vida. Só que, assim, hoje a gente observa que, desde a infância, desde 7, 8 anos de idade, pessoas que têm um comportamento sedentário tendem a levar isso para a vida toda. E quando a gente pula de comportamento sedentário ali para a adolescência, aí 80% dos adolescentes que são sedentários, eles vão migrar esse comportamento para a vida adulta. Gente, e isso está acontecendo muito hoje em dia. Muito mais que da nossa época. O que eu estava falando é assim, os adultos jovens, eles estão tentando mudar. Só que está tendo esse pessoal mais novo, adolescente, criança, que está só no estímulo do videogame, sentar, comer na frente da TV, não quer mais subir escada, tudo é automatizado, né? Não quer fazer nada, não anda mais de bicicleta, tem que ser o patinete motorizado. Então tem toda essa diminuição de estímulo físico que está acontecendo em uma geração, que a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas a tendência é que seja pior que a nossa, né? Você tem uma noção só, né? Mas agora, uma... Para ti. Situação de academia, tá? Tem muitos que utilizam anabolizantes, utilizam situações para ficar mais bombadão, ficam que nem o Hulk. Mas eu acredito que isso não é vida longa. No sentido não da morte, eu digo vida longa de músculo, de situação de força, né? E nada como tu para estar explicando isso para nós. É, essa questão ela é bem delicada e é muito recorrente, na verdade, né? Muito, muito recorrente dentro do ambiente de treinamento como um todo. A gente vê ainda casos de doping no esporte com todo o monitoramento que se tem no alto rendimento. O que que sobe para as academias? E ainda tentam, né? E ainda tentam. Na verdade, eles arrumam um método de burlar, né? Muitos usam e conseguem burlar, outros não, né? Sim. Então, assim, isso não tem vida longa e isso vai afetar não só a parte física, porque eu vou mexendo toda a parte hormonal, vou depois daquele tempo ali, vou ter perda, porque eu não vou seguir usando anabolizante a vida inteira. Então, em algum momento, e se seguir, vai gerar outros problemas que podem, inclusive, encurtar a vida da pessoa, né? Então, assim, no caso do anabolizante, a pessoa que tem esses ciclos, muitas vezes, aí a gente já tem registrado também que isso acaba gerando problemas até depressão. Depois, além da perda de tudo aquilo que ganhou de maneira ilusória, de maneira falsa, né? E não consistente. E não consistente. E feito de qualquer maneira também, que muitos não têm nem o auxílio de quem sabe o que está fazendo. A pessoa vai lá e toma o que falam para tomar, e aí tem toda a... Daqui a pouco está com genocomastia, tudo isso vai mexer na parte psicológica, como tu fala. A orientação médica. E a própria dor crônica, ela afeta também a questão mental, como vocês estavam comentando, né? E a atividade física, hoje a gente tem um grupo aqui do professor Felipe Schuck, na universidade, inclusive meu colega de centro de educação física, que a gente já sabe que a atividade física hoje moderada, aeróbica moderada, ela tem um potencial muito grande para reduzir quadros depressivos, né? Então a gente já pega lá a questão dos 150 minutos a mais, quem faz, então já vai ter o menor risco de desenvolver depressão. E também tem o potencial de prevenir, né? Então vou melhorar a qualidade do sono, vou diminuir nível de estresse, vou diminuir dor, né? Porque a depressão hoje a gente já sabe também da perspectiva neuroinflamatória, ela é neuroinflamatória, né? Porque quem é uma pessoa depressiva, por exemplo, é uma pessoa que tem marcadores inflamatórios muito mais... Exacerbados. Exacerbados que uma pessoa típica. Sim, normalmente sim. Então tu tem a partir da atividade física, especialmente moderada, eu vou induzir uma inflamação ali também, né? Só que essa inflamação, ela vai gerar uma adaptação saudável. Então eu vou reduzir esse quadro inflamatório também. A gente tem isso bem estabelecido também, que a partir da prática da atividade física, eu consigo reduzir esses marcadores inflamatórios. E isso vai reduzir o quê? Se eu pego uma pessoa que tem depressão muitas vezes, agrega sobrepeso, inflamação de baixo grau, consigo reduzir também. Então, tudo isso, todas essas comorbidades, a partir da atividade física, a gente tem algum tipo de benefício. Ela sozinha não resolve. Isso é sempre importante destacar. E aí entra o que vocês disseram. Parte nutricional, extremamente importante. Um apoio psicológico, extremamente importante. Só que para a gente conseguir tudo isso, cara, a gente não consegue inserir todos os hábitos de uma vez. Quem é que consegue transformar a vida assim? É muito raro quando a gente consegue implementar muitos hábitos, né? Já havia acontecido, mas bem raro. Então, começa pela alimentação, que a gente sempre disse, a alimentação é 70%. Né? E depois insere uma atividade física. Primeiro te cria aquele hábito ali para ti, para depois inserir um novo hábito na tua vida, né? Estilo de vida. Estilo de vida. E isso é muito difícil da gente conseguir alterar. Especialmente pegando pessoas que já vêm muitas vezes de anos dentro desses hábitos, que vão desencadear lá dores crônicas, por diversos motivos. Sobrepeso, obesidade, tudo isso que a gente vem falando até agora, na verdade, né? Eu conheci uma idosa que quebrou o fêmur aos 90, por volta dos 90 anos. E a cirurgia foi um sucesso, ficou tudo bem. Só que ela, a partir dali, ela não quis mais levantar de uma cadeira de roda, sendo que ela tinha condições de caminhar. Deu a insegurança. Acontece muito isso? Acontece bastante. E, geralmente, o que eu vejo essa pessoa que sofreu, o idoso que sofreu essa fratura? Viviu até os 102 anos depois. Ela está já... Quem tem mais facilidade de desenvolver esse medo é quem já vem num ciclo depressivo, já vem ali. O idoso, geralmente, ele vai ficando isolado, né? Então, ele tem... Ainda tem essa questão do ganho secundário com a doença. Então, se ele vê que ganhou a atenção dos familiares por estar doente, aí que ele pega e abraça aquilo ali. Ah, então, já que eu estou doente, eu vou ficar assim, porque está vindo meus netos me visitar, está sempre cheio de gente aqui em casa e tal. Então, tem essa ligação. E isso é complicado. Diferente de quando a pessoa tem esse ganho por outros fatores. Ah, porque a avó é muito legal, ela gosta de sair com a gente para brincar e o pai está trabalhando, então a avó vai ter essa atenção. E, geralmente, não é assim. A avó já está cansada, não quer mais sair, brincar com as crianças e tal. E aí, vai ficando isolada. Isso é um exemplo de uma avó qualquer. Enfim. E, quando ela tem essa doença, ela vai ter uma atenção. Então, é o ganho secundário, que a gente chama. E isso atrapalha muito, que aumenta bem a questão da piora, da depressão. Piora bastante a questão da depressão. A minha própria avó faleceu assim, fez a fratura, foi operada rapidamente, foi a fratura de femur, mas era isso. Ela, não, não quero, não quero pisar. E muitos deles até chegam a dizer, ó, não quero, para mim chega, não quero mais viver e tal. E acaba acontecendo. Tem uma complicação da minha avó, foi ela teve um tromboidismo pulmonar e, menos de um mês depois, veio a falecer. Então, tem essa questão aí. Agora, se trabalhasse, talvez, aí, com multidisciplinaridade, alguém que estivesse ali. Só que a gente bate de frente com muitas questões. A questão dos valores que tem que ser gastos. Não é todo mundo que tem condições. Claro, se você for depender do Sistema Único de Saúde, do SUS aí, para ter isso aí, o que eu mais vejo no SUS, a gente prescreve fisioterapia, não tem a parte, dificilmente vai ter a parte da educação física no SUS, né? Vai ter através de escolas e tal, mas não no SUS, na parte de saúde e tal. E a fisioterapia, sim. Mas os pacientes estão voltando comigo dois meses depois, não, doutor, ainda não liberaram a minha vaga. Isso é muito comum. Então, o cara já não tem mais o problema, praticamente, uma fratura, no caso. Já está ali a fratura consolidada e o cara vai perder mobilidade, vai perder a chance, porque tem um período que você consegue fazer isso aí melhorar. Depois de certo tempo, você vai ter fibrose, vai ter coisas estruturais que não vão permitir que você tenha a mesma mobilidade. A própria musculatura, quando você tem uma lesão muscular associada, ela vai fazer uma cicatrização deficiente. Então, você não consegue fazer com que aquela musculatura, aquelas fibras, contraiam da mesma maneira que iam contrair se tivesse feito uma cicatrização melhor, num estiramento muscular, numa coisa de jovem até. Faz o estiramento muscular, não faz o estímulo certo para aquela lesão cicatrizar da melhor maneira possível, vai ter déficit. E isso aí, se você pega a medicina esportiva, um jogador de futebol, se ele é tratado da maneira correta, ele vai ter praticamente zero perda a longo prazo daquela lesão. Agora, se pega clubes pequenos que não têm recurso, deixam cicatrizar ali só com medicação e tal, o jogador daqui a pouco acaba a vida dele de atividade porque não tem mais condições, está com dor crônica, você vê muito isso no futebol também, né? Claro, sim. Está puxando para esse outro lado do atleta também. Sim, sim. Isso aí eu acho que deve ter mais até experiência, deve ter mais isso aí do que eu. A própria recorrência da lesão ou lesão no membro contralateral a partir disso, né? Porque ali eu acabo compensando do outro lado e acabo lesionando do outro lado muitas vezes. Ou, como tu comentou ali, ah, eu faço até o processo de reabilitação, mas eu mantenho o mesmo tipo de treinamento que ele não é adequado. Hoje a gente tem o treinamento excêntrico. Não é excêntrico porque é esquisito. É excêntrico porque eu trabalho só com a carga, só com a fase de segurar a carga. Porque nós temos três tipos de contração. Concéntrica, isométrica e excêntrica. a mais forte é a excêntrica. A concêntrica a gente vai ver muito... Explica, explica. Vou explicar isso agora. Quando eu vou na academia, tô fazendo lá um... tô fazendo lá um rosca bíceps, por exemplo, né? Aqui. O que a gente foca muitas vezes quando a gente interrompe o exercício? Quando eu não consigo mais fazer esse peso subir. Correto? Só que essa é a minha contração mais fraca. E muitas vezes as pessoas se limitam por isso. que é a... Essa é a concêntrica. Essa é a concêntrica. A excêntrica é quando eu estou segurando o movimento, quando ele está voltando. Isso eu ainda consigo fazer. Porque normalmente quando eu cheguei no 100% da minha puxada aqui, da fase concêntrica, eu ainda tenho uns 30% pra dar da excêntrica. E isso leva a ganhos diferentes. No caso ali do jogador que tu tava comentando, pega um posterior de coxa que é bem comum acontecer essa lesão. A fisgada? A fisgada. O que é que acontece? Se eu trabalho de forma excêntrica, eu vou ter um ganho de comprimento, um ganho de tamanho de fascículo, um ganho de comprimento muscular basicamente. E isso vai prevenir esse tipo de lesão. Então hoje isso já tá se levando também pra prevenção e de certa forma um tratamento de rompimento de tendão calcânio, tendão de Aquiles, por exemplo, pra que eu consiga ter um ganho mais rápido, um ganho mais significativo e também eu preciso ter uma carga muito grande pra conseguir hipertrofiar um tendão. e não ficar compensando do outro lado porque a gente sabe que vai subindo. Começa no tornozelo, passa pro joelho e vai pro quadril os problemas. Então hoje é um treinamento que ele tá sendo devagarinho mais difundido, é uma coisa que eu levo bastante pra minha prática clínica e que hoje a gente vê que é o treinamento que a gente consegue ter mais ganhos assim, né? E a gente consegue trabalhar muito isso com todas essas populações e de uma maneira muito mais eficiente. Eu consigo ter ganhos mais rápidos, então daqui um pouquinho eu quero fazer um... Dá um exemplo chulo, né? Bem generalista, mas quero fazer um pré-op. Será que fazer, dependendo ali do caso da pessoa, um treinamento excêntrico não é mais adequado, mais eficaz pelo tempo que eu vou ter com ele ali? que é pouco tempo, vai ter um tempo mais reduzido. Outra situação de fadiga e quando se... Por exemplo, os times de hoje, é difícil ter dois times com A e B, todos eles bons. Normalmente tem um que é melhor e o outro fica no banco ali com alguns bons. E aí aqueles que estão aqui, eles têm que jogar. Exatamente. E aí a chance de ter mais lesões e repetições de lesões e problemas e vai para o banco e vai para a maca e fica lá dois meses, três meses, gera essa dor, né? Gera também essa dificuldade de cura. Que bom que vocês colocaram a situação do futebol, foi muito bom, né? Porque deixar um pouco a terceira idade, daqui a pouquinho a gente volta para ela, mas também acontece muito isso no futebol. E aqui precisa de investimento. Sim, você vê, quem tem mais investimento no futebol é que os jogadores aguentam mais o campeonato mais regular, né? Exatamente. Sofrem menos lesão, voltam a jogar mais cedo quando tem lesão, então tem toda essa questão. Quando eu fiz o meu curso de ultrassom para fazer essa parte de infiltração, é mais a medicina, medicina esportiva tem muita relação com isso aí. E aí o professor lá de trabalho, até da seleção, então ele vinha, hoje em dia eles estão usando muita medicina esportiva, é isso. Você faz a lesão, você não tira o estímulo. Naquele primeiro 24, 48 horas você tira o estímulo, antigamente não, antigamente você tirava o estímulo, botava gelo, ficava o cara parado. E aí viu-se que isso trazia respostas inadequadas. O que ele passou para a gente que hoje em dia na medicina esportiva tenta trabalhar ali, entre 0 a 10 de dor, você tenta manter o cara sempre no 4, mas sempre estimulando. Porque, por exemplo, uma lesão tendinha, o tendão ele vai ter ali um formato, um formato linear, que a gente chama fibrilar. Se você para o estímulo numa lesão do tendão, o tendão rompeu. Se você não faz o estímulo para ele desenvolver a cicatriz na mesma direção, linear, como era natural, vai ter mais facilidade de romper ali. Então ele faz um negócio mais borrado, como se fosse assim, não faz linear essa cicatrização, vai ser mais fácil de romper ali ou sobrecarregar a parte ao redor, ter novas lesões e ainda forçar o outro lado para ter lesão contralateral também. Então precisa aí dessa questão de multidisciplinaridade, que hoje em dia quem é time de ponta tem. Vai ter até o psicólogo, vai ter toda uma equipe envolvida. Se você pega uma equipe com baixa poder de pagar essa multidisciplinaridade, manter isso, você vai ter muito mais problema. Com certeza. Isso a gente leva para o dia a dia. Sim. E pegando esse gancho, a questão do profissional de educação física, tanto nos clubes quanto na academia, qualquer lugar, na verdade, quando eu levo para esse lado do treino excêntrico, que eu estava comentando, além de você ter essa utilidade dele lá dentro dos clubes, para a prevenção da lesão, para o próprio tratamento que a gente estava comentando, no caso do tendão de Aquiles, a gente utiliza também ele para reduzir o tempo de treino, porque ele é um treino muito mais intenso, eu estou trabalhando fazendo muito mais força, então a gente consegue ter os mesmos resultados ou resultados melhores num tempo reduzido, que a gente sabe que a nossa rotina hoje é uma loucura e é muitas vezes também mais motivador para a pessoa estar 30 minutos do que uma hora dentro do espaço de treinamento. claro que o mais correto hoje é fazer com que comece uma nova disciplina, como muitos nerds falam assim, deveria ter uma disciplina financeira na escola, uma disciplina nutricional na escola, uma disciplina que é a nossa educação física, onde eu vejo que as crianças hoje não gostam mais de educação física na escola, porque o sedentarismo deles na frente de algo que pisca uma luzinha é isso que eles querem, então se nós começarmos a voltar para esse tempo e modificar uma situação em que os mais responsáveis por isso, até mesmo órgãos governamentais e até dentro do privado começam a estimular isso, com certeza lá na frente se tiver musculatura forte o osso vai estar bem porque eu digo assim eu vou juntar os dois osso e músculo osso ligamento tendão músculo é o que vocês lidam muito com isso então se tem a musculatura forte com certeza o estímulo do osso ele vai se tornar um osso forte quanto ao corpo que todo mundo sabe disso mas é que depois entra uma cabeça doente que sabe que está acima acima da média do seu peso e não quer voltar isso já é até mais acredito que seja até mental não entra num hábito que seja correto tem que ter essa conscientização tem que quebrar isso tem que quebrar isso e vocês de tudo que nós já conversamos hoje incluindo os mais velhos que entram mais nessa dor crônica mas também se sabe que entram para vocês pessoas mais jovens com dor crônica com problemas de doenças artrite reumatoide fibromialgia espondroartrite isso que nós nem comentamos sobre isso que entra também dentro das dores crônicas e entra toda essa estruturação que nós estávamos falando e que precisam desses físicos e que precisam um amparo por vez do traumato entrando num acidente que vai direto para ti e da parte nutricional que nós comentamos sobre o hábito saudável de entrar naquilo que realmente todo mundo sabe o que é porém existe o que as situações das cores do marketing fazer com que a gente utilize mais os produtos industrializados então dentro disso e já quase terminando o nosso cast doctor e entramos numa linha muito boa de conversa vamos falar mais agora nessa parte que a gente gosta que é a parte preventiva perfeito então assim eu tenho basicamente principalmente três situações que eu eu sou bem fã de que os pacientes iniciem atividade física né então eu sou um incentivador da atividade física regular que bom que tu falou do teu exemplo isso aí foi magnífico a tua parte mudou bastante colocar o teu exemplo que ficou assim e depois tu procurou deu exemplo também daquela pessoa que está no teu grupo que estava emagrecendo o que está acontecendo estou começando a ter um hábito mais saudável fazendo atividade e mostrando exemplo e puxando ele para o teu lado e assim quem faz voltando para esse assunto aí da parte pessoal minha eu nunca gostei muito de academia gostei de esporte coisa coletiva atividades coletivas e eu entrei num grupo de atividade funcional de exercício funcional que é meu amigo hoje meu amigo Bernard que comanda lá da 12 e nunca é o mesmo treino então não se torna monótono toda vez que eu chego a uma coisa diferente sabe e eu gosto de fazer em grupo que tem toda essa questão do você se distrai você conversa você faz amizade tem muita coisa que você faz o networking social a parte social ela é fantástica nessa questão da atividade física e aí eu vejo ele lá ele tem idosos então ele trabalha de uma maneira para estimular tem uns que são mais difíceis de lidar e ele tem todo um preparo para lidar com essas situações tem os mais jovens que também são que não querem fazer exercício ele dá um jeito ele joga de um lado joga do outro para estimular a pessoa a fazer no final todo mundo é uma coisa que a gente percebe bem a pessoa chega lá eu às vezes estou super cansado chego lá morrendo de sono e tal e quando acaba a atividade física eu estou com outra fisionomia outra você sai energizado ao invés de acabar você sai energizado eu não me arrependo de ir eu sempre me arrependo de não ir é uma coisa que eu falo para ele e aí eu uso como base essa estimulação sempre o paciente que tem ali está tendendo a ter osteopenia osteoporose a sarcopenia junto com isso aí pessoas acima de 30 anos eu incentivo todo mundo a fazer atividade física eu puxo ali porque a pessoa nessa idade só quer saber de trabalhar começa a querer trabalhar trabalhar depois só vai se cuidar depois quando já está ruim já está cheio de dor a pessoa que é depressiva e ansiosa eu coloco como base eu falo primeira coisa é aqui você tem que ter atividade física para conseguir sair dessa só remédio não vai te ajudar então é um tratamento então não é tomar remédio você tem que fazer atividade física você tem que fazer que é o que vai te ajudar a sair dessa mais rápido e em terceiro é o paciente com dor crônica que vai estar junto com tudo isso aí a dor crônica mas tem uns bem que já chegam com essa queixa que chegam basicamente com essa queixa e a gente vai ver está depressivo está obeso está sobrepeso então tudo isso aí junto eu estimulo sempre essas pessoas a base da sua melhora vai ser através da atividade física o resto a gente vai controlando ali botando uma pitadinha disso uma pitadinha daquilo tira um pouco aqui vai colocando o osso no lugar exatamente e aí na verdade o que eu boto é evita que isso quando a paciente senhora é muito comum cair e quebrar o punho ainda bem que foi só o punho porque numa dessas quebra o quadril vai ter que se hospitalizar então isso aqui é um alerta a começar a se cuidar porque queda boba caindo quebrando o punho daqui a pouco é o quadril verdade Igor é pegando nessa característica da prevenção eu trabalho muito com indicadores com qualquer população assim desde crianças até idosos e o que a gente tem hoje tem protocolos simples de aplicar falando bem para os profissionais de educação física agora que a gente consegue fazer teste de salto horizontal que a gente só precisa de uma fitinha métrica e a gente consegue associar isso com saúde da própria coluna por exemplo em crianças e adolescentes a gente tem hoje o manual do PROESP que foi produzido pelo professor Gaia lá na URGS que a gente tem vários testes de força e potência para crianças e adolescentes nos adultos a gente trabalha muito mais com nível de força de membros inferiores e superiores que a gente sempre trabalha com pelo menos uma vez a massa corporal para uma repetição máxima o que é isso? além do peso do meu corpo eu tenho que sustentar junto comigo para fazer uma repetição mais uma vez o peso do meu corpo então claro a gente não bota a pessoa fazer uma repetição com toda essa carga mas a gente estima a partir de algumas equações então para a saúde e para o próprio esporte que eu trabalho bastante com isso também é extremamente importante a gente ir pegando todos os indicadores que a gente tem seja circunferência de cintura que está relacionada com risco cardiovascular nível de força nível de potência a gente tem toda a literatura e nos respaldando a gente tem que saber utilizar ela isso é muito recado para os meus colegas profissionais e para os meus alunos também lá da universidade e aquilo que tu comentou que é uma coisa que está aprendendo muito hoje e eu vejo que virou tendência em função disso a gente tem o celular o que o celular nos dá? formação imediata e estímulo um atrás do outro a cada 5 ou 10 segundos eu tenho uma luzinha isso aí quando eu vou jogar por exemplo hoje eu trabalho muito com padel e beat tênis por que que isso virou febre? porque a cada 5 ou 10 segundos eu faço um ponto ou eu tomo um ponto então eu tenho recompensa eu tenho o mesmo mecanismo ali atuando só que eu tenho o mecanismo atuando para o bem exato enquanto o celular muitas vezes isso nos leva pode desenvolver ansiedade com certeza o próprio sedentarismo que a gente vinha conversando e acontece mesmo então também a gente tem mecanismos a partir desse tipo de atividade física desses esportes para estar prevenindo para estar aumentando o nível de atividade física e prevenindo ou ajudando na parte de dores crônicas uma coisa muito importante eu acho desse tema de hoje e que vale a pena para conhecimento da população de maneira geral é que muitas vezes você vai fazer uma atividade física e você já tem alguma dor vou dar o exemplo da dor lombar que é o que eu hoje mais trabalho mais tenho entre os meus alunos se ele faz começa a treinar ou parou e voltou a treinar ele vai ter 15, 20 dias insuportáveis de dor e eu sempre digo não desiste me liga chora para mim eu já atendo às vezes o telefone dizendo assim chora aqui para mim pode chorar porque vai doer aqueles 15, 20 dias vai ter um episódio ali de dor aguda mas depois vai passar e a pessoa vai se sentir melhor então isso eu digo para todo mundo não desistam na primeira semana segunda semana que depois que embalar vai força de vontade Igor educador físico para não levar a corneta depois muito obrigado pela tua participação eu que te agradeço Eider, doutor Eider muito obrigado pela tua participação traumatologista e aqui estamos então para mais um cast doctor que encerramos com chave de ouro e a você muito obrigado assistam vão lá curtam curtam a página do fala doctor que já tem o cast doctor e curtam também as páginas dos profissionais que estão junto com o fala doctor aquele abraço estão bem gurizada deu eu eu tô Tchau, tchau.